A parte de Cristo, meus irmãos, internautas, quero deixar aqui três minutinhos de palavra. Quero dizer para os irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma, dos espíritos, juntas e medulas, e é apta para acenir os pensamentos e as intenções do coração. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, vai dizer que essa palavra é como fogo. Ela é como um martelo que esmiúça rapenha. Aleluia! No livro de Jeremias, capítulo 55, versículo 11, vai dizer que assim será a palavra que saia da minha boca. Ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraza e prosperará para aquele a quem eu enviei. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que pode secar a erva, pode se mostrar a flor, mas essa palavra subsistirá para sempre, eternamente. No Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor dos Exércitos, ele vela para cumprir com a palavra dele. Se ele prometeu, vai se cumprir. Mateus 24, versículo 35, se passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Aleluia! Você que tem promessa de Deus aí, que Deus prometeu, espera o tempo de Deus. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, vai dizer que a visão é para um tempo determinado. Números 23, livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometeria a ele e não cumpriria? É claro que ele vai cumprir na minha e na tua vida. Através da palavra, gigantes foram ao chão. Através da palavra, o mar se abriu. Ô glória! Através da palavra, o servo do centurião ficou curado com apenas uma palavra. Aleluia! Confia, mano! Crê na tua vitória!